E aí galera, está começando mais um vídeo do Yamas e hoje é sexta-feira. Sexta-feira é dia de ativar o modo Fábio Assumption. Que beleza. E aí, vamos que vamos ou não? Como é que vai ser? Ou não? Ih rapaz, não, deu ruim. Deu ruim. Ah meu Deus do céu, o que aconteceu? Nossa senhora, o bicho pegou, hein? O bicho pegou, maluco. Ai meu Deus do céu. Fudeu. Cancela a sexta, galera, cancela. Tchau.